Sou brasileiro, não sou infrangeiro, não sou brasileiro, não sou infrangeiro Eu não sou ninguém do lugar, sou de lugar nenhum, sou de lugar nenhum Eu não sou de São Paulo, não sou japonês, não sou carinhão, mas não sou do país Não sou do Brasil, mas não sou do Brasil, nem uma puta me pariu Eu não sou nem aí, eu não sou nem aí, eu não sou nem aqui Não sou brasileiro, não sou estrangeiro, não sou brasileiro, não sou infrangeiro Eu não sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum, sou de lugar nenhum Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Ela também é aí Ela também é assim Não sou Não sou Não Eu não sou Não sou Não, 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 não... Não, não, não...